Ok, então aqui eu deixei ela mais velha, fiz várias alterações que vocês estão vendo e tudo bem, tá? E você vê que você tem dados de estatística, você tem os hotkeys, as referências de teclas de atalho, você que de repente não quer usar sempre o mouse ou a mesa digital e vai ao conselho, mesa digital é sempre muito mais preciso e prático que mouse, só uma dica, tá bom? E tudo bem, olha só, tá aqui ó, fácil, eu posso mudar, ó, ele tá dando uma dica, ou seja, por exemplo, fácil, câmera 1, você consegue alternar com a tecla 1, com a 2, com a 3, então ele tá dando dicas aqui de, olha só, desfazer é Ctrl Z, refazer é Ctrl Y, enfim, ele tá dando dicas aqui de navegação, de tecla e tudo que talvez já seja muito conhecida por vários de vocês, tá bom? E aí tudo bem, ok, vamos pegar aqui ó, não é só personalizar não, você chega aqui por exemplo, band, face, né? Você chega aqui nas opções, band, aí ele enquadra, por que que ele enquadrou? Ó, ele chega, você clicou aqui ó, não está habilitado pra visualização, aí ele fala o seguinte, drag, tree, press, pillow, enter, slow, above, ou seja, ele não, ele tá, ele tá falando pra eu escolher aqui uma outra opção, olha só, três opções aqui pra eu poder trabalhar em conjunto, ó, três e prontinho, agora sim, escolhi, será que agora ele vai deixar manipular? Agora deixou, o que que ele tava falando? Você precisa de pelo menos três opções, o que que é pra poder manipular o seu personagem? O band é manipulação, curvatura, alongar, esticar e puxar, eu escolhi três personagens diferentes, que nem vocês viram, pra ele ter o mínimo de referência, é como se ele precisasse ter, olha que legal, até o cabelo ele mexe, então o que acontece? Esses rings, que são anéis ó, clicou, você vê que você tem a circunferência, é perfeita, esses rings são formas de você manipular a expressão facial, a musculatura do rosto, ok? Ó, olha só, da boca e tudo, mas por que que ele precisou de mais três personagens? Porque ele precisa ter uma referência, em termos de idade, etnia, em termos de musculatura facial, esse é o termo correto, então eu preciso de uma referência, e aí eu dei três referências pra ele, que eu posso alterar, ó, eu posso chegar aqui, deletar, ok? Vou colocar referências dentro da mesma etnia, tá? Ó, coloquei um, coloquei dois agora, ó, clicou aqui, ó, ó, prontinho, coloquei a referência dele na mesma etnia, no caso eu tinha escolhido um personagem afro, agora eu escolhi outros dois personagens também aí, é, esse daqui no caso seria mais indiano, né? Deixa eu pegar aqui um dentro da mesma etnia, afro também, perfeito, prontinho, tá? Ter esse personagem afro, essa daqui não é no caso, né? Então, perfeito, deixa eu escolher um outro, e assim, tô escolhendo personagens dentro da mesma etnia pra que seja natural, né? A musculatura, por exemplo, sei lá, de um asiático versus um afrodescendente é diferente, tem divergência, e olha só que legal, ó, o rosto, os olhos, as expressões, aqui eu tô controlando, não é nem expressão, aqui eu tô controlando musculatura facial, tá? Só pra deixar claro, tô controlando musculatura facial, olha que legal, olha que legal, ó, ó, tô controlando musculatura facial, então, isso é muito, e de forma orgânica, né? É muito legal, clica em preview, e aí eu vou aplicar uma expressão, só pra ver como é que fica, ó, face room, ó, bocejando, eu envelheci os dentes, tá? Que nem vocês viram na última aula, perfeito, aqui separa, fica assim durinho, tudo bem, perfeito, e agora eu vou na opção move, ok, nessa aula vemos bend, na próxima eu vou ver a expressão, na verdade o sub-item move dentro da parte de manipulação facial, ok? Só pra deixar claro, o curso vai ter novas aulas toda semana, são diversas aulas em diferentes períodos, então já sabe, procura se inscrever no canal justamente pra que você não perca esses novos conteúdos, vou mostrar como não só apenas fazer animação, mas sincronizar com a sua voz, sim, é possível captar a sua voz ou até a sua expressão facial pelo celular e aplicar no personagem, eu vou mostrar isso, também vou mostrar como mandar pra um real engine, pra criar seja animação, animação em vídeo, animação em aplicativo, ou seja, totalmente interativo, ou pra uma maquete eletrônica 3D, ou aí no caso, pro seu jogo digital, então vai ter múltiplas finalidades, pra que você veja que daqui você consegue se conectar com qualquer outro programa 3D, e detalhe, você não precisa instalar nada, e não precisa instalar nada, tudo isso roda a partir do seu navegador, não tá acreditando? Olha só, vou pegar e vou dar um ask, aqui, tô aqui no meu navegador, que nem vocês estão vendo, meta e uma creator, aqui é o meu zap, tá? Tô até compartilhando aqui a imagem com os meus alunos do grupo da Camaleão, tá? Camaleão no caso aqui, esse grupo é só de maquete, tá bom? E tem um grupo aqui que é só de jogos e anime, tá? Então, eu compartilho todo dia novos conteúdos aqui com a galera, e tô voltando, ó, pra aqui, ó, ó, botão direito do mouse, só pra que vocês vejam, ó, botão do meio todo dando zoom in, zoom out, movimentação, e aí o que acontece, ó, só que eu prefiro, eu praticamente prefiro expandir pro free screen, pra justamente ter essa facilidade de tá focado somente nesse programa, então você vai aprender assim, ah, eu uso, sei lá, o Blender, eu uso o Maya, o 3D Max, ou qualquer outra coisa do gênero, eu uso Unity, o Real Engine, vou mostrar como mandar pra tudo isso, tá? Com sincronização de áudio, porque esse programa, ele permite sincronizar o áudio, ele vai revolucionar, e sim, os novos jogos aí, seja pra Playstation, Xbox, tudo utiliza o Metal Human Creator da Unreal Engine, tá ok? Na verdade, o Metal Human Creator, que trabalha em conjunto com a Unreal Engine, fabricante de ambos os casos, é a Epic Games, tá bom? E eu que sou licenciado pela Epic Games, vou tá aqui, inclusive, criador dos cursos de Unreal Engine no Brasil, vou tá aqui com o maior prazer compartilhando todo esse conteúdo com vocês, tá bom? Então já sabe, se inscreva no canal, justamente pra poder receber vários conteúdos, tá bom? Até mais!